Tão importante quanto a iniciativa é a finiciativa, ou seja, começar bem uma obra é tão importante quanto terminá-la bem. Eu já assisti algumas corridas de longas distâncias. Nessas, sempre me chamou a atenção o fato de que na largada, todo grupo sai disparado e com grande animação. Porém, passados alguns minutos, os profissionais se separam dos amadores. Isso porque começar bem a corrida, todos podem, mas terminá-la só para quem realmente é bom. Isso me faz pensar na nossa vida. Também estamos em uma longa corrida. E infelizmente, já vi muitas pessoas destruírem um começo promissor por escolhas erradas no meio do trajeto. Um personagem que começou muito bem sua jornada foi Saul. Ungido pelo profeta Samuel e escolhido pelo povo para ser o primeiro rei de Israel, Saul começou um reinado de muito sucesso e vitórias. Porém, ele foi perdendo o fôlego assim que começou a se afastar da vontade de Deus. Saul se tornou um homem amargo, desconfiado, que buscou a ajuda dos mortos e perseguiu o escolhido de Deus. No último capítulo do livro de 1 Samuel, encontramos o triste fim de sua jornada. Após um confronto contra os filisteus, o verso 6 relata. Morreu, pois, Saul e seus três filhos e o seu escudeiro. E também todos os seus homens foram mortos naquele dia com ele. Uma derrota vergonhosa de um homem que poderia ter feito muito mais. Se Saul tivesse permanecido na direção que ele tomara no início de seu reinado, certamente ele estaria entre os grandes monarcas de Israel. Mas infelizmente, o caminho final de sua vida estava muito distante da rota inicial. Saul se desviou da rota certa e se perdeu nas estradas do orgulho e do ciúme. Sabe, hoje gostaria de te convidar a pensar na direção que sua vida está seguindo. Você está indo em uma boa direção? O fim que estas escolhas estão te levando será de sucesso ou de fracasso? Sabe, na jornada da vida, sempre é possível pegar um retorno e recomeçar de onde paramos. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações.